Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, que é o seguinte galera, estamos de volta aqui no PS6 online, beleza? Vamos lá aqui, jogar aqui no PC de novo e hoje vamos jogar aí contra o Leep Lisk, Leep Lisk? Deve ser Felipe né? Bom, vamos lá então, salve pro Leep Lisk e vamos lá mano, jogar aqui com a nossa Juventus né mano, que tá quase imbatível né, eu digo quase porque a gente não perdeu apenas em vídeo né, mas por fora eu já perdi bastante, bastante. Bom, vamos lá então, vou botar aqui o Mathia Caldara, que é o que tá bom né, vou botar o João Cancelo no lugar do M-RK, não, vou botar o, tirar o João Cancelo e botar o M-RK né, vou botar esse Betancur aqui mesmo, tem velocidade, é o que importa. Bota uma Twitch aqui, quadrado, coloca um Higuain, beleza. Vou botar o Esturaro aqui, que ele é bom pra caraca também, apelação, olha só. Gente, os caras têm essa habilidade, mas de boa. Vamos mudar nossa formação, ultimamente tô jogando muito nessa formação aqui ó, é recomendável pra vocês também no PES, pra galera que tá jogando né, ela é boa. Beleza, time escalado, vamo lá galera, é só esperar o cara terminar aí, vamos lá fazer que é uma melhor de 3, na verdade eu terminar né, ele terminou alguns segundos antes de mim. Bora lá mano, só vamo, jogo contra o Lipe, Lisk, galera se vocês estão curtindo né, esse estilo de jogo, não se esqueça de deixar o like nos comentários que vocês estão achando. E se vocês quiserem mais, com certeza mano, pode deixar que eu vou trazer, beleza, porque eu tô jogando quase essa do dia então, é só apertar o botão de gravar né, e tô gravando pra vocês. Bora lá então, partiu o jogo contra o PSG de novo né, igual no último vídeo, foi contra o PSG também. O adversário era o, quem era mesmo? Não quero o nome do cara, velho. Não quero o nome do cara, esqueci. Bom, vamo lá. É só mano, primeira chegada, quase tão bobeado ali. Boa Kielin. Calma, Matuidi, isso. Ela tá jogando com 4 zagueiros né, não é 4 defensores, é 4 zagueiros mesmo. Opa, é pênalti já? É, pênalti já? Será? Na minha visão aqui foi pênalti hein. É isso mesmo. Bom, vamo lá então. Deu uma resposta no meio, ah, não acredito que eu bati no meio velho. Não acredito que eu bati no meio cara. Que isso rapaz. O mole foi esse. O cara gosta de mudar muito o carrinho né, velho. O juiz gosta de conversar também bastante hein. Ai ai, seu juiz. Olha só, Cristiano Ronaldo de prima. Uh, se o cara não tá na frente hein. Thiago Silva. Olha só. Isso é um bolão velho. Vamo lá. Matuidi na bola. Trançamento muito fechado. Isso é um bolinho. Olha o lancha. O Cavani, goleiro em cima da linha velho. Boa. O Chesney cata muito velho. Cata muito. Vai, 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 vai que pode. Mais um carta amarelo pra ele galera. Um cara que gosta de fazer bastante carrinho. O cara certo hein. Aí eu deu as costas no travessão. Meu Deus. Como que não foi? Aí o Cris. Nossa mano. O Cris perdeu pro Ferrat. O Cris já não me bateu pro gol. Só me deu as costas. Eu não acredito que eu faço isso cara. Toda vez isso acontece comigo. É o que eu aperto. L1 pra. Atuidi. Responda ali. Oia. Eu aperto L1 pra trocar o jogador rápido cara. Aí ele acaba pegando sem querer. O L1 e o triângulo. Olha a merda que deu. Não tô acreditando nisso. Caraca cara. Vamos lá. Tamo jogando bem. Olha isso cara. Essa enrolação aí que me dá mais raiva. Porque sempre sai gol. Quanto mais o cara enrola. Eu fico mais confuso. Porque eu vou relaxando né. Tipo. Vai dar em nada. O cara vai lá e marca. Olha só. Carvão. Nossa. Se ele tivesse batido pro gol ele faria velho. Mas ele faz tanto a mesma jogada que ele fica até manjado. O que é isso cara? Olha só mano. Meu Deus do céu. Eu vim a fazer nada cara. Esse que é o pior. Não tá tendo consequência velho. Cristiano Ronaldo. De bala. Mas deu pra um gol. Meu Deus. Como que não foi cara? Boa. Vamos lá. De bala de cabeça de novo. Meio do gol. De bala. Boa. Boa. Mano Aledo. Oi. Como é que é o final? Tá. Mãe. O tapete colorido. Oi. O tapete colorido. Gabi. Tá. Pena aí. Tá. O cara não conseguiu marcar ainda. 1x0 aquela jogada manjada do Cavani que eu tava criticando. Ainda conseguiu fazer mano. E tá aí. 1x0 o PSG. O Cristiano Ronaldo. Empate. Empate mano. O Papai Cruz. E tá aí mano. Ele sempre salva cara. Ele sempre salva. 1x1. No finalzinho velho. Boa. Que jogada de bala ó. Nossa. Que jogada mano. E tá aí. 1x1. No finalzinho hein. 27 minutos. Dá tempo de virar ainda. Mas o cara não vai deixar. E tá aí mano. Bom jogo. O cara joga bem demais né velho. Bem demais. Beleza galera. Vamos lá esse segundo jogo aqui. Cara que o primeiro jogo foi muita emoção. Empate no finalzinho. Agora vamos ver. O que a gente consegue fazer aí no segundo. Beleza. Vamos lá. Olha só o chute. Muniê. Boa jogada hein. Olha só o mole. Olha só velho. Não tinha opção velho. Era ele mesmo. Olha só o Cavani vindo. É pênalti. Nem fui eu que fiz velho. Mas tá ok. Cartão. Nossa. Nem fui eu que fiz mano. Beleza. Beleza. A máquina me comprometendo até aqui. Olha o lance. Cavani. Cavani. Bicaro demais hein cara. Tá aí. 1x0. Enfim eu que fiz. Beleza. Olha só o chute. De Maria de longe velho. É. Perdi o lado direito ali. Até agora não consegui dar pausa velho. Agora que funcionou. Olha o Douglas Costa. Jogada bate direito o Douglas Costa. Esse time de passo imenso. Não precisa bater de biquinho. Geralmente bate de biquinho com tão pressionado né. Mas dessa vez. É o tranquilaço. Meu Deus mano. Tá muito lag. Olha isso. Tá demais velho. Lag tá demais galera. Joga com menos um também. Contra três atacantes. É meio complicado. Já mudei a formação ali. Mas. Lag tá demais velho. Tô mirando um lado. Tá indo pro outro. Tá aí. 2x0 pro cara. Nossa. Demais. Se eu soubesse que ia passar. Se eu soubesse que ia passar. Eu teria chutado pro gol. Cara. Como é que esse pé tinha bugado né. Esse pé tinha bugado. Olha. Esse jogado. Torteio goleiro mano. Se eu soubesse que ia passar. Eu joguei até o final porque não tinha ninguém ali velho. Nem o Cristiano Ronaldo tava ali. Olha o Kahn ali de fora da área mano. Não tem gente na frente. É difícil fazer gol assim. Vamos lá. Não sei achar alguém. Cristiano Ronaldo. Chegou antes o zagueiro. Olha o Cristiano Ronaldo velho. Mais uma bola pela Liga de Força. Deixa não Ronaldo acordo. Hoje tudo não tá muito bem não hein. Como antes. Vai aí. Goiim chuta filho. Caraca. Não sabe se chuta se corre. Caraca mano. Pra que isso? O cara faz muito carrinho velho. Normalmente no cartãozinho mesmo assim. Isso não é nada. Nossa. R7. Aqui mesmo hein. Vai ter que o gol. O olheiro defendeu. Boa batida. O gol subiu. Subiu. E desceu. Rapidamente. O Iguain de cabeça. Olha o Kahn ali. Sobrou. É gol mano. Iguain. Pega essa bola que ainda tem jogo hein. E tá aí mano. Diminui Juventus 2 a 1. E agora. Olha o contra-ataque. É igual hein. Puxou pro quadrado cara. O quadrado avançou mano. Se fosse no contrapé. Se não fosse no contrapé. Achei que ia pro gol. Vou jogar o Cristiano Ronaldo. Vai bater pro gol. Não acredito mano. Puxou Cristiano Ronaldo. Bateu muito feio cara. Olha só o gol contra. Ah mano. O gol não sai velho. Olha só mano. É cartão amarelo e é vermelho agora hein. Isso. Menos um pra ele também. Olha o quadrado ali. Ah mano. Tá na frente cara. Que bizarro isso. É o Xuxi de Maria. Pro alto mano. Ainda bem hein. Ainda bem. Ele acelerou o jogo. Mas não deu nada não hein. Esperou demais. Olha isso mano. Esse cara joga muito mal hein. Elegei ele no início. Mas agora ele joga muito mal. Muito anti esportivo. Olha o Cristiano Ronaldo. Caraca. E agora eu não fiz um gol de falta velho. Não invite né. Mas tá bom. Vou perder essa partida aqui. Vai pra próxima. Mas já saquei o meu. O estilo de jogo dele né. Eu sou muito ruim pra atacar velho. Nesse jogo eu sou muito ruim pra atacar mano. Mas já saquei o estilo de jogo dele já. Olha só. Trombada no finalzinho. Escanteio. Vamos lá mano. Já levou já. Agora é a cara do próximo jogo. Ele vai passar a partida aqui só o Emrekan. Que tá agora ruim né. Ele pode ser facilmente substituído pelo Kedira. Vou botar o Hogan que é melhor. Que ele tem mais equilíbrio. O Kedira nesse jogo que ele é muito morto. De bala. Boa mano. Quer jogar na sujeira. Então toma. Foi dando carrinho por conta ali só pra eu parar. Jogou na sujeira e tomou Itaí mano. De bala empata um a um. Ai Guaim. O que tu fez mano? O que tu fez o Guaim? Porra. É só chutar meu irmão. As duas costas de direita. Subou. Ah velho. O que que sobrou pro Chris? É só o chute. Boa Chesney. Mulherão. Fez graça e errou mano. Fez graça e errou. Era só chutar pro gol. Boa Chris. Ah não Chris. Assim não cara. Tu não chuta assim velho. É só o chute. Boa. Não mano olha isso cara. Nossa atrapalhando muito esse lag. Tá muito atrasado. E aí tava duas torrenzinhas de sinal velho. Ele tá atrapalhando demais esse lag. Ele tá muito atrasado. Olha lá. Fiz elástico faz um tempo passa. Agora que foi. Olha lá. Demora. Gente do dom danado. A minha vai pro segundo tempo agora. Vai acabar pra mim pelo menos. Moal ao quadrado. Pelou. Pelou demais. Tá bom. Segundo tempo agora. Vamos lá galera. Nossa. O passe é horrível mano. Mas tá bom. Pelo menos acho o Cristiano Ronaldo. A moral cara. Hoje o Cristiano Ronaldo. Não sei o que tá acontecendo com ele mano. Não sei o que tá acontecendo com ele. Boa aí. O que que tá acontecendo com o Cristiano Ronaldo hoje gente. Caraca mano. É só fazer. Meu Deus mano. Olha só. Vou começar a quebrar também velho. Vou começar a quebrar também velho. Valeu. Dominou pra mim. Vai. Aê mano. O Higuaín. Aê Cristiano Ronaldo. Pelo menos assistência mano. Olha o cara dominou pra mim na lateral ali velho. Valeu. E tá aí mano. Virada. Dois a um. Boa. E direitinha. Nossa mano. Hã. A gente que era D. Nossa. Ah mano. Olha isso cara. Tem que acabar o Cristiano Ronaldo. Já notei isso já. Ele leva a cabeça quente lá hein também. Olha o Higuaín. Oxi muito velho. Se não acho que tem certeza que é pro gol. Ele já terminou a partida. Eu já consegui vencer essa daí. Mas vamos jogar mais uma. Vamos jogar mais uma. Que esse cara merece. Mais uma. Porque ele é bem forte. Pra verdade. Ah ele saiu. Bom galera. Então é isso. Eu ficando por aqui. Eles que devem até ficar boado lá. Sei lá. Não sei. Como aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do seu like favorito. Mano. Isso é muito importante. E não esqueça. Se você quiser jogar online. No PC ou no PS2. Eu vou deixar o link do grupo aqui na descrição. Tá. O grupo oficial. Do patch. Em que eles fazem. O seu cadastro lá. Pra você jogar online. Beleza. Então entre lá. E os cara vai fazer o resto. Então é isso. Vou ficando por aqui. É nóis. E tamo junto. Aquele abraço. E até amanhã. Aquele hermano. Ahly. O pai. E aí. E aí. Obrigado.